Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Na Itália, depois de 30 anos, a polícia conseguiu prender Matteo Messina Denaro, líder da máfia Cosa Nostra. Moradores de Palermo, capital da região onde o grupo criminoso se desenvolveu, celebraram a captura. Denaro estava foragido há três décadas e foi preso em um centro de saúde em Palermo, onde realizava tratamento médico. O criminoso, que tem 60 anos, se vangloriou de poder encher um cemitério inteiro com as vítimas, entre elas um adolescente, filho de um mafioso arrependido, a quem mandou dissolver em ácido. O líder da máfia siciliana também é suspeito de ordenar os atentados de 1993 em Roma, Milão e Florença, que mataram dez pessoas. Os ataques ocorreram meses depois que a Cosa Nostra assassinou os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. A prisão também provocou inúmeras reações da classe política italiana. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, foi até Palermo nesta segunda-feira e parabenizou as autoridades responsáveis por capturar Messina Denaro. A quantidade de jornalistas assassinados no mundo em 2022 teve um expressivo aumento de mais de 50% em relação a 2021. A maioria das mortes foi registrada na América Latina e no Caribe. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A entidade informou que a média de assassinatos havia caído para 58 entre 2019 e 2021, depois de 99 casos terem sido notificados em 2018. A Unesco especifica que os profissionais foram executados por noticiar principalmente sobre o crime organizado, a ascensão do extremismo, a corrupção e os crimes contra o meio ambiente. A quantidade de jornalistas assassinados em países em conflito também teve aumento. Foram 23 em 2022 contra 20 em 2021. Dez desses comunicadores morreram na Ucrânia, que travam uma guerra contra a Rússia desde o fim de fevereiro do ano passado. A entidade disse ainda que quase 90% dos homicídios de jornalistas continuam impunes e que aproximadamente metade dos profissionais mortos não estava trabalhando no momento dos ataques. O número de entradas irregulares na União Europeia em 2022 aumentou 64% em relação a 2021. O número de travessias irregulares nas fronteiras da União Europeia chegou a quase 330 mil em 2022. Isso representa um crescimento de 64% se comparado com o ano de 2021. De acordo com dados preliminares da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, 2022 foi o segundo ano consecutivo que registrou aumento das travessias irregulares depois de uma leve queda durante a pandemia de Covid-19. As entradas pelas rotas dos Balcãs Ocidentais cresceram 132% a mais do que em 2021. Já as travessias irregulares pelo mar Mediterrâneo Oriental cresceram 51%. Ainda de acordo com o relatório, imigrantes vindos da Síria, Afeganistão e da Tunísia representaram 47% das entradas irregulares na Europa no ano passado. Cerca de 10% das imigrações irregulares foram realizadas por mulheres e 9% por menores de idade. O relatório do Programa Europeu sobre Mudanças Climáticas mostrou que nos últimos oito anos o mundo registrou um recorde de calor. A temperatura global ficou 1,2 graus acima dos níveis do período pré-industrial. De acordo com o Copernicus, o ano de 2022 foi o quinto mais quente de que se tem memória, com uma média acima do esperado. Nesses oito anos, o mundo viveu secas inundações excepcionais e o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, principal causa das mudanças climáticas. A América Latina e o Caribe ficaram relativamente de fora desses registros, durante um ciclo basicamente dominado pelo fenômeno Laninha no Oceano Pacífico, que gera um certo resfriamento. Na Europa, essa onda de frio não chegou. Muito pelo contrário. 2022, em particular, foi o segundo ano mais quente pelos registros oficiais. Os meses de verão bateram recordes no Reino Unido, enquanto França, Portugal e Espanha sofreram secas severas. Em nível global, o Paquistão sofreu enchentes históricas. O centro e o leste da China foram submetidos a fortes ondas de calor e as chuvas na Nigéria mais pareceu com dilúvios. O Laninha levou temperaturas mais baixas do que o habitual para o leste da Austrália, além de chuvas intensas. E mais ao sul, a extensão do gelo do Mar Antártico atingiu um nível mínimo recorde, ou quase recorde. Em fevereiro de 2022, foi registrada a extensão de gelo mais precária em 44 anos de observação por satélite. Uma obra do pintor Van Gogh se tornou objeto de discórdia. Um brasileiro está pedindo que lhe devolva uma tela que ele alega ter comprado em 2017 e tê-la perdido por anos. Segundo o colecionador, a obra foi localizada e exposta em um museu nos Estados Unidos. A tela Unilisez de Romain, também conhecida como a leitora de romances ou a dama leitora do impressionista neerlandês Van Gogh, se tornou objeto de discórdia. A empresa Brokart Capital Partners, cujo único membro é o brasileiro Gustavo Soller, pede que lhe devolvam a obra, que ele alega ter comprado em 2017 e perdido por anos, até que a localizou em um museu nos Estados Unidos, onde está exposta. Em uma ação judicial, Soller, que compra, vende e coleciona obras de arte, conta que adquiriu o quadro em 2017 e que um terceiro que não identifica imediatamente tomou posse do mesmo, sem que ele tenha cedido seu título. O brasileiro relata que recentemente descobriu que a tela estava exposta no Instituto de Artes de Detroit como parte de sua amostra Van Gogh na América. Por medo de que o museu transferisse o quadro ao fim da exposição, que vai até 22 de janeiro, ou a entregue a um terceiro, Soller decidiu apelar para a justiça. Três dias antes do fim da amostra, um tribunal do Michigan deve realizar uma audiência sobre o processo. A obra custou 3,7 milhões de dólares, mas calcula-se que valeria atualmente mais de 5 milhões. Na China, dados oficiais mostraram que a economia do país cresceu 3% em 2022. Apesar disso, a população do país diminuiu pela primeira vez em seis décadas. Essa é uma das taxas mais fracas em 40 anos devido à pandemia de covid-19 e à crise imobiliária. Pequim havia estabelecido uma meta de 5,5%, muito inferior ao desempenho de 2021, quando o PIB do país aumentou mais de 8%. Também nesta terça-feira foi revelado que a população da China encolheu no ano passado pela primeira vez em mais de seis décadas. O país de 1,4 bilhão de pessoas viu as taxas de natalidade caírem para mínimos recordes, à medida que sua força de trabalho envelhece. Um rápido declínio que analistas alertam que pode impedir o crescimento econômico e aumentar a pressão sobre os cofres públicos. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas, no final de 2022, a China tinha 1 bilhão 411 milhões e 750 mil habitantes, uma redução de 850 mil. A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960. E nos últimos dias, milhões de chineses saíram das principais cidades do país em direção ao interior para reencontrar suas famílias. A grande movimentação nas estações de trem se deve à comemoração do Ano Novo Lunar, em meio a um aumento acentuado nas mortes por Covid relatadas em toda a China. Foi observado o crescimento nas viagens antes do feriado do Ano Novo Lunar, quando milhões de chineses se deslocam das grandes metrópoles para pequenas cidades e áreas rurais. A grande movimentação de pessoas faz crescer a preocupação de que isso traga um aumento no número de casos de coronavírus durante a celebração que começa no sábado, dia 21 de janeiro. Antes do feriado, a mídia estatal tem destacado que hospitais e clínicas rurais estão reforçando seus suprimentos de medicamentos e equipamentos para poder dar conta de uma possível demanda no interior do país. Após três anos de rígidos controles sanitários, a China abandonou abruptamente sua política de Covid-0 no início de dezembro, permitindo que o vírus se espalhasse livremente por sua população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Recentes dados oficiais, divulgados pelas autoridades de saúde locais, apontam que quase 60 mil pessoas com Covid morreram em hospitais entre dia 8 de dezembro e o dia 12 de janeiro. Os resultados foram criticados pela Organização Mundial da Saúde, que acredita que os números não refletem a escala e a gravidade da doença no país. No Afeganistão, pelo menos três ONGs retomaram parcialmente o trabalho com equipes femininas, depois de receberem garantias das autoridades talibãs de que as mulheres podem continuar atuando no setor da saúde. Em dezembro de 2022, o governo fundamentalista anunciou que as mulheres afegãs haviam sido proibidas de trabalhar para organizações filantrópicas. O Talibã disse que tomou a decisão após ter recebido sérias reclamações sobre o uso incorreto do VEL. Em resposta à medida, várias entidades, como o Comitê Internacional de Resgate, a Save the Children e a CARE, anunciaram a suspensão das atividades e pediram que as autoridades revogassem o veto. Nos últimos dias, essas três organizações retomaram, com a presença de profissionais mulheres, os trabalhos humanitários em várias províncias. De acordo com o Ministério da Economia do Afeganistão, cerca de 1.260 ONGs operam no país da Ásia Central. Essas instituições empregam milhares de mulheres em seus programas assistenciais. Mais da metade dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão se encontra em situação de insegurança alimentar. O leão do Atlas, espécie extinta da natureza na primeira metade do século passado, simboliza a cultura marroquina em diversos âmbitos. Recentes descobertas de fósseis na Gruta de Bismon foram expostas no Parque Zoológico de Rabat, no Marrocos. No Parque Zoológico de Rabat, capital do Marrocos, uma exposição de ossos recém descobertos da famosa espécie de leão, extinta da natureza na primeira metade do século XX, oferece uma verdadeira aula de história sobre a evolução da fauna e do clima da região. Para nós, estes achados, estes estudos, demonstram mais uma vez a evolução da fauna e a evolução do clima no reino, o que nos permite aprofundar estes estudos para melhor compreender o nosso passado. Um passado que é importante para qualquer estratégia futura no campo da arqueologia e da geologia. É a primeira vez que temos uma exposição em que apresentamos uma concentração de ossos fósseis do leão do Atlas. E é muito importante destacá-la. Em segundo lugar, destaca-se a riqueza e a diversidade biológica do leão do Atlas. E também a diversidade geográfica, porque se encontra em diversas regiões do Marrocos, no norte, no centro e no sul. A imagem dos leões do Atlas é tão importante para a cultura local que até mesmo a seleção marroquina de futebol, o surpreendente destaque da última Copa do Mundo no Catar, adotou o nome do animal como apelido. De acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Arqueologia e Ciências do Patrimônio, A exposição é resultado de um trabalho em conjunto que levou em consideração não apenas uma, mas várias descobertas espalhadas ao redor do território marroquino. Uma pesquisa que ensina sobre história, biologia, evolução de espécies e, claro, sobre a cultura que os poderosos leões do Atlas proporcionaram ao país. Na Ucrânia, a alegria, a imaginação e os sonhos dos mais jovens são ofuscados, infelizmente, pela destruição. Mas para Eva, uma ginasta ucraniana de apenas nove anos, o desejo de vencer uma Olimpíada fala mais alto. Nos momentos de paz na capital Kiev, a jovem atleta retoma os treinos para recuperar o tempo perdido. A jovem atleta Eva tem apenas nove anos. Ela vive no meio da guerra na Ucrânia há dez meses, mas o seu sonho permanece inabalável. Faço ginástica há quatro anos e quero ser campeã olímpica. Todo ginasta quer isso. Kiev é regularmente bombardeada com mísseis. Mas enquanto a sirene não aponta perigo de ataques, Eva retorna ao tatame para recuperar o tempo perdido. A guerra mudou a vida de todos na Ucrânia. E para a pequena ginasta, seus companheiros de equipe e sua treinadora também impus obstáculos que antes não existiam no treinamento. Acabamos de ouvir uma sirene aérea. Descemos para um porão e sentamos lá com todas as crianças que deveriam estar treinando agora. Quando a sirene acabou, voltamos para o andar de cima e continuamos treinando, só que agora sem energia. Mas os nossos filhos não desistem. Estão cheios de ânimo, continuam os treinos e estão indo muito bem. Eles continuam a trabalhar e eles conseguem. Quando treinamos, temos que aquecer. E quando vamos para o porão e depois voltamos, não estamos mais quentes. É difícil reaquecer, então sobra menos tempo para treinar e se preparar para a competição. Desde outubro, os bombardeios russos têm como alvo infraestruturas essenciais. De acordo com as Nações Unidas, os ataques deixam cerca de 7 milhões de crianças sem eletricidade, aquecimento ou água corrente. O primeiro dia da guerra foi o pior dia da minha vida. A gente acordou em pânico porque tinha uma sirene aérea e você não tem ideia do que fazer. Dá medo. Não queríamos nem levantar porque não sabíamos o que fazer. O contexto de guerra é complicado para as crianças suportarem. De acordo com o balanço das autoridades ucranianas, mais de 400 morreram desde o início da invasão. Minha esposa e eu monitoramos os mísseis, estejam eles vindo ou não. Se eles estão vindo, nós vamos para o abrigo antiaéreo. Se não, nós ficamos. Normalmente ficamos em casa, mas à noite é muito mais difícil. Você espera que mesmo que os mísseis cheguem, não nos atinjam. Mas se são muitos e se alguns já caíram, acordamos os nossos filhos, vestimos eles e descemos para o porão. Estimativas da ONU indicam que mais de 2 milhões de crianças fugiram para o exterior e 3 milhões foram deslocadas internamente entre fevereiro e junho de 2022. Enquanto isso, Eva e seus companheiros seguem firmes com a chama da esperança acesa para o futuro. Triste, né? Muito triste que essa guerra acabe o quanto antes for sair a todos os ucranianos, principalmente as crianças. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau. 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 Tchau.